Pessoal, você sabia que a partir de outubro deste ano, outubro de 2022, vai ser obrigado o registro de tratores e outros implementos agrícolas? Vamos entender o que é isso, mais essa patacada do governo aí. Essa notícia foi sugerida por Dalton e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é, pois é, isso é uma coisa que já existe em outros países, mas não é uma coisa boa, não, tá? O que o governo está fazendo aqui no Brasil, agora você é obrigado a registrar num sistema chamado Renagro. Os implementos agrícolas que você tiver, colheitadeiras, tratores, semeadeiras, tudo quanto é máquina que você tiver na sua propriedade, você vai registrar nesse cadastro. Essa lei foi aprovada pelo Bolsonaro, na verdade, em março deste ano e passa a valer a partir de outubro, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter um site aí em algum lugar que você vai fazer o cadastro dos seus próprios aparelhos. Por hora, num primeiro momento, você mesmo vai lá no site e informa tudo que você quiser informar sobre o que você tem de tratores e coisa e tal, né? Mas é lógico, você sabe que isso vai virar agora uma arma na mão do Estado. Sempre vai ter um fiscal que vai chegar na sua propriedade. Ah, cadê o documento do trator XYZ? Cadê o documento do equipamento XYZ? Ah, mas tá errado aqui, você cadastrou errado, tem multa. O problema todo é esse, né? Qual que é a ideia desse registro? A ideia do registro, que eles estão vendendo isso aqui, é que isso permite que o Estado faça uma garantia de propriedade do seu veículo. É, 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 chega a ser engraçado esse negócio do Estado dizer que ele garante a propriedade das coisas, como ele é o cara que mais rouba as coisas de você, né? Ao contrário, isso aqui vai servir pra quando você tiver dívida com o Estado, não pagou o imposto tal, tá devendo não sei o que pro Estado, o Estado vai falar, ah, eu sei que você tem um trator aqui, tá registrado no sistema aqui, eu quero o seu trator agora pra pagar a dívida. É pra isso que vai servir, é pra isso que serve a declaração do imposto de renda. Por que você acha que você declara os seus bens no imposto de renda? Por hipótese, o que você achou que era ali, né? É evidente que é pro Estado ter a listinha de todas as coisas que você tem. Se um dia você parar de pagar o Estado, não resolver não pagar alguma coisa, ou for a falência, não tiver dinheiro pra pagar, o Estado já olha a sua declaração, ah, ele tem aqui isso, isso e isso, e eu posso penhorar essas coisas na justiça pra tomar dele pra satisfazer a minha multa, né? Então, da mesma forma, vocês sabem, hoje em dia, por exemplo, o carro já é uma das coisas mais fáceis do Estado penhorar, se você tem uma dívida com o Estado e você não paga, o Estado penhora o seu carro. Por que você penhora o seu carro? Por que é tão fácil perder o carro? Pelo motivo óbvio, porque o carro tem registro, você vai lá no Detran e faz o registro dele. E o registro do carro é um troço chato pra caramba, né? Você tem que levar o carro lá, tem que fazer placa, colocar placa e coisa e tal, mas olha só, você sabe como é que começou esse negócio do carro? Começou exatamente como tá começando o contrator, assim. Ah não, tem que fazer o registro, tem que fichar aqui os veículos que você tem pra saber que veículo quer de quem, porque eu vou, aham, ó, 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 eu vou controlar a propriedade do veículo, entendeu? O governo quer roubar de você, meu amigo. É pra isso que existe o governo pra roubar de você, não tem nenhum outro propósito que não seja esse. Então, eles estão começando devagarzinho, mas pode ter certeza que mais alguns anos você vai estar tendo que levar o seu trator lá no Detran pra emplacar ele e esse tipo de coisa. Por hora não é assim. Por hora você vai entrar lá no site, vai preencher alguns dados, tem que dar o nome completo, número da inscrição, CPF, endereço residencial, número de telefone, e-mail, não sei o que lá, se for pessoa jurídica, mais um monte de coisa, e os dados daquele modelo do trator que você tem, né? O trator, ou colheitadeira, ou qualquer implemento agrícola que você tenha lá na sua propriedade, né? Modelo, local de fabricação, nome e registro do responsável técnico, código do chassi, ano de fabricação, um monte de coisa, né? Então, você já viu o que vai acontecer isso daí. É daquelas coisas que o Estado fala, ah, não, vou facilitar, vou controlar pra você, e no final das contas vai virar uma armadilha contra você. No dia que roubaram o seu trator, adivinha pra que vai servir isso aqui? Pra bolotas, pra porcaria nenhuma. Você acha que a polícia vai correr atrás de coisa roubada? É lógico que não. Quem já teve carro roubado, já teve celular roubado, sabe como é que é. O máximo que a polícia faz é preencher o formulário. E olha lá. E preenche de cara feia. O que diabos que esse pessoal vê aqui na delegacia fazer registro de ocorrência de roubo de celular? Que absurdo. Não existe isso, pô. Para de encher o saco da gente aqui. Enfim. E veículo agrícola, você acha que a polícia vai fazer alguma coisa? Vai sair caçando quem roubou o seu trator? Lógico que não. Não vai servir pra nada esse negócio. Agora vai servir pra uma coisa. Não vai servir pra nada pra você. Pro Estado vai servir. Vai chegar aquele fiscal na sua propriedade, Cadê os documentos dos trator tudo aí? Não. Aí tem aquele trator velho seu que não tem pré-cadastro. Porque ele fala que o fabricante da máquina agrícola tem que fazer o pré-cadastro daquele trator no sistema também. Aí aquele trator velho que não tem pré-cadastro de nada e coisa e tal. Cadê o documento desse pré-trator? Porque não pode. E aí vai começar. Porque vai começar a querer botar placa. Mais adiante, o que eles vão fazer? Adivinha? Vou querer controlar a quantidade de gás carbônico emitido pelo trator. Porque, lógico, aquecimento global. Pô, meu amigo, como assim? Como assim o Estado não vai encher o seu saco com um monte de coisa nisso daí, né? Então, assim, esse negócio de registro é uma patacada que não vai ajudar em nada o produtor rural. Não vai ajudar em nada a sociedade. Só vai ajudar o governo a roubar mais as pessoas. Mais uma idiotice do governo aqui no Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.